Mais pessoas no mercado de trabalho. Esta é a conclusão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE. A taxa de desocupação, que é o número de desempregados em busca de uma oportunidade, caiu de 13,7% para 13% na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano. Com exceção do Nordeste, onde se manteve estável, em todas as outras regiões foram registradas quedas na taxa. As maiores reduções ocorreram no Norte e no Centro-Oeste. A PNAD Contínua do IBGE é um verdadeiro raio-x do mercado de trabalho brasileiro. Levanta dados sobre a renda, faixa etária, nível de escolaridade, cor e raça, além do gênero e da formalização da mão de obra no país. O retrato do segundo trimestre, de acordo com a pesquisa, é o seguinte. São mais de 90 milhões de pessoas ocupadas no Brasil. Quase 76% dos empregados do setor privado tem carteira assinada. A ocupação é maior entre homens, brancos e com nível superior completo. Entre os desocupados, 35% estão com idade de 25 a 39 anos. E o rendimento médio real do trabalhador, descontada a inflação, é de R$ 2.104. Em nota, o Ministério do Trabalho comentou os números da PNAD Contínua. O ministro Ronaldo Nogueira defendeu que a modernização das leis trabalhistas traz segurança jurídica e otimismo ao setor produtivo, que já voltou a contratar e gerar empregos no Brasil.